Oi gente, vamos alimentar essa criança aqui. Tchau, tchau. Oi gente, boa tarde. Eu estava difícil da Corny querer pegar o Neonato, então eu não filmei antes, eu só filmei a partir do momento que ela pegou. E aí 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 Então é isso, agora eu vou deixar ela quietinha Provavelmente ela vai pra alguma toca dela Talvez lá embaixo, talvez ali, não sei Mas nós vamos ficar por aqui Tchau gente, até o próximo vídeo